Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Chuva de pedra atinge TAPES na tarde de hoje. Segundo o professor e geógrafo Miguel Sanches, aproximadamente 30 milímetros de chuva atingiram o município, acompanhado de muitas pedras em cerca de 10 minutos. No interior do município também foram registradas pedras maiores, mas não foram registrados grandes estragos. A escola Patrício informa que hoje à noite e amanhã durante o dia não haverá aula devido a problemas na rede elétrica. Muitas ruas da cidade ficaram alagadas, dificultando o tráfego e gerando reclamação de moradores. Você está assistindo Lagoa TV, o seu canal de notícias na web. Lagoa TV